Os cientistas que fazem parte de uma plataforma de mais de 14 mil especialistas divulgaram em um comunicado que os sinais vitais da Terra estão enfraquecendo. Eles fazem parte do grupo que há dois anos pediu uma declaração mundial de emergência climática. No documento, publicado pela revista Bioscience, os cientistas afirmam que os governos fracassaram na tentativa de combater a mudança climática provocada pela superexploração da Terra. Dos 31 sinais vitais do planeta, que incluem as emissões de gases do efeito estufa, a espessura das geleiras e o desmatamento, 18 já alcançaram níveis recordes preocupantes de acordo com o texto publicado. Segundo os especialistas, as geleiras estão derretendo 31% mais rápido do que há 15 anos e o desmatamento da Amazônia brasileira também bateu um recorde em 2020. O estudo lembra que já há mais de 4 bilhões de cabeças de gado no mundo todo, o que supera a massa combinada de toda a raça humana e animais selvagens. Temos que reagir diante das provas que mostram que nos encaminhamos rumo a pontos sem volta climáticos, declarou um dos autores, Tim Lenton, da Universidade de Exeter.